o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma pontes aqui na área mano enxergando vou trazer mais um vídeo de free fire o primeiro vídeo aí depois da atualização né atualização que aconteceu hoje à noite na data da gravação desse vídeo e hoje galera vou tá explicando para você galera falei galera ela tá explicando para vocês sobre a uma das novidades que chegou aqui que é a troca rápida de roupa né como é que funciona você tá vendo que eu tô no lobby você clica no meio você tem agora esses dois ícones aqui tá o 1 e o 2 são as roupas pré-definidas que você vai salvar isso aqui eu sempre achei que deveria ter no free fire porque às vezes você tem uma roupa especial para você jogar modo CS às vezes você tem uma roupa especial para você jogar ranqueada entendeu outra para zoeiras que seja e aí toda vez que teria que entrar no guarda-roupa e mudar tudo cabelo camisa calça sapato mudar tudo e com isso aqui mano já ajuda bastante pode ver aqui ó já estão duas pré-definidas aqui e eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão estar usando isso aqui na verdade dá de usar três roupas aqui já pré-definidas você já vai salvar elas como que funciona isso você vai entrar aqui no seu copo para você trocar de roupa né normalmente você vai montar o seu look tá vamos supor que eu vou colocar essa deixa eu ver aqui vou tirar vou colocar um pouco aqui vou mudar pouca coisa barbinha pronto vamos por que eu tô aqui com a aqui com a barbinha e agora eu quero salvar esse meu pressete aqui tá essa roupa com a barbinha você pode ver que eu voltei para cá eu tô com a barbinha então fica de que são três ó tem a principal que eu montei agora só que ela não tá salva e tem as outras duas só que se eu mudar aqui para a próxima automaticamente já perdi essa primeira que eu não salvei ela tá então você vê aqui ó agora sim salvei ok aí agora eu vou voltar aqui no cofre tá vou pegar o pressete pronto você vai vir aqui ó tem esse ícone agora aqui ó onde você vai clicar aqui nele e você vai vir para essa parte aqui de digamos de complexão do seu look aqui embaixo a gente tem um e dois aqui certo são os dois os dois digamos as duas roupas pré-definidas que você já tem e aqui a atual isso aqui é o provador que fala né aqui no provador vamos ver que está escrito aqui aqui ele está explicando o básico que eu vou resumir aqui em vídeo tá aqui são os trajes salvos e aqui você vai equipar ou salvar o traje você vai montar seu traje e você vai fazer a troca rápida e aqui no lobby também tem isso certo então vamos lá vamos para o que interessa vamos aqui no onde está esse aqui vou montar aqui outro look é um pouco que eu coloque aqui é nesse chapéu aqui de cowboy e coloque isso aqui deixa eu ver eu vou montar uma bem bem inimigo da moda aqui só para mostrar para vocês tá também fica salvo a prancha tá ó que eu tô usando essa prancha de tubarão vou colocar essa aqui ok equipei pronto e agora como que eu faço para salvar isso né você vai clicar aqui nesse disquetezinho tem aqui embaixo salvar você clicou aqui salvar pronto eu só vi aqui no um porque eu tô no um tá se eu quiser fazer no dois aí eu vou clicar aqui no dois vou montar aqui outro look tá vou montar aqui esse aqui assim esse aqui pronto assim tá beleza e tô no dois aí agora eu vou salvar aqui no dois beleza aí aqui é a que tava aqui a primeira primeira e a segunda Ok aí se eu clicar aqui na atual e começar a mudar aqui também tem como eu salvar vamos porque eu coloquei ali naquela ali que ninja certo e agora eu quero salvar ela eu vou clicar em equipar tá equipei ela tô com ela salvo e ela tá salvo agora aqui ó não ficou salvo nenhum ela tá aqui no principal tá para eu salvar agora ela tem clicar em qual slot eu quero quando eu tô aqui no ícone atual se eu tô no atual eu posso escolher em qual salvar agora se eu já tiver montado aqui com esse aqui selecionado e fizer qualquer alteração aqui aí ele já vai por aqui nessa aqui eu vou salvar já vai salvar aqui viu que mudou já pode salvar e equipar tá então se eu salvar aqui pronto só ver que não e aqui ainda tá minha primeira então por isso que eu disse que são três roupas beleza para eu salvar aqui no um esse ninja aqui por exemplo vou salvar aqui no dois é no dois não só vai aqui no então vem aqui na atual clico aqui no um e aí ele pergunta já existe um traje na coleção cupom espaço deseja trocar sim quero trocar pronto agora no um ficou o ninja e no dois ficou aqui e aí quando eu tiver aqui para entrar já na partida com meus parceiros aqui no lobby eu posso simplesmente ficar aqui e escolher qual roupa eu quero usar a um ou a dois beleza como eu disse que são três é porque vamos você já tem as suas duas lá gravado né E aí agora eu vou pôr a terceira aqui só que a terceira não fica salva então vou entrar aqui vou montar aqui o look e não pôr isso aqui é vamos deixar assim pronto aí agora eu tô com essa e além das outras duas aqui sendo que se eu clicar aqui aí automaticamente eu perco essa aqui tá então para eu voltar para as outras duas eu tenho que entrar por aqui pelo cofre tá vou clicar aqui em qualquer coisa aqui ó qualquer item primeiro aí eu venho aqui no provador aqui tá provedor e aqui eu posso agora sim eu posso ficar tanto com a um ó um dois e a terceira aqui ó aí por aqui eu tenho acesso a três roupas mas pelo menu aqui eu só tenho acesso a duas tá se eu voltar para cá eu só tenho acesso a essas duas são salvas aqui belezinha curtiu aí o que que você achou cara dessa mudança aí desse provador que a arena colocou o cara eu achei que vai ajudar e muito na hora de trocar as roupas bem comenta aí deixa seu comentário e vamos gravar mais vídeo aqui ainda sobre as novidades então fica por aí que tem baubau nova né a 12 nova inclusive eu acho que ela tá aqui já nas armas deixa eu estar aqui nas armas eu acho que não tá aqui porque eu não tenho ela tá é não acho que ela já aparece aqui ó ela é uma espingarda deixa eu ver se tá aqui a carga extra tá eu já peguei ela só que eu não soube usar ela mas eu vou tá gravando em um vídeo aí mostrando para vocês não tem ainda skin dela não se você clicar ali não vai aparecer mas cara essa arma é tapelona hein mano tapelona essa arma tá bacana e tem novidade também no mapa então se inscreve e ativa a notificação que já já a gente traz mais vídeos aí para você belezinha então é isso eu vou ficando por aqui eu sou o mapa eu espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui